Presentinho pra você e é claro pra mim também, né? Vamos ver o que a gente ganhou? Vamos embora, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Tcharam! Tudo isso aqui! E eu quero agradecer desde já a todo mundo que faz a Multiverso Graphic, principalmente o meu amigo Michel! Olha só, vou mostrar o que é meu, tá? É esse aqui, esse mousepad do Orbita Geek e esta caneca linda que ainda está aqui, ó, na caixita! Que eu vou abrir aqui pra vocês em primeira mão, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! A minha caneca da Multiverso Graphic! Olha que coisa linda, gente do céu! Olha que qualidade! E, pasmem, tem meu nomezinho todo estiloso aqui, ó, na asa da caneca! É Multiverso Graphic! E daqui pra cá, são presentes que irão para vocês? Lógico! Nós vamos fazer todas as atividades, todas as brincadeiras, todas as coisinhas, que é pra vocês poderem ser premiados com essas maravilhas! Este lindo quadro do Harry Potter, olha só que lindo! Olha que maravilha! Esse mousepad, dá pra ver aí a coisa mais maravilhosa das casas, da... O símbolo de Hagrid, né? E as casas, esta caneca linda, que mostra o amor gigantesco da nação haripotesca, dos Potterheads! Eu não sei como é que diz isso, não! E essa daqui, que é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na vida! Olha que estampa linda! Não conseguiu ver, não? Então eu vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui! É relacionado com o Harry Potter também, é lindo, é maravilhoso! Mas é uma caneca mágica! Você sabe como funciona uma caneca mágica? É desse jeito! Então, é assim que funciona uma caneca mágica! Quando ela recebe líquido quente, pode ser o seu cafezinho, o seu chazinho, o seu chocolatinho, o seu sabladeus o quê! Olha que bacana! Tudo um multiverso gráfico! E esta caneca vai ser sua! Pode ser sua, lógico! Tá participando? Não tem nem aquela máquina! É isso! Então aguarde que virão aí perguntas, brincadeiras, dinâmicas, atividades pra você de casa levar um destes prêmios! E se não, você não!